Há um mês do fim dos contratos de pedágio, motoristas comemoram a abertura temporária das cancelas. Mas, em definição do processo de atendimento a acidentes, preocupa autoridades em saúde. A ausência da concessionária, o corpo de bombeiros vai precisar chegar muito mais rapidamente com a gente. Para eles fazerem o papel de resgate, que antes a concessionária fazia, e nós da saúde assumirmos a vítima. Economia, Cascavel é a quinta cidade com o maior saldo de empregos em setembro. No estado, com nove meses de saldo positivo, foram criados mais de 161 mil postos este ano. Reflexos do temporal, famílias estão sem luz há cinco dias no interior de Cascavel. O Jornal Tarobá está no ar. Muito bom dia para você, obrigado pela companhia, seja bem-vindo. E nós começamos a edição de hoje falando sobre a contagem regressiva para o fim dos atuais contratos de pedágio no Paraná. Falta um mês para que as cancelas sejam abertas, até que uma nova concessão seja realizada. E se, por um lado, os motoristas estão até comemorando, por outro, existe uma preocupação grande com o atendimento de acidentes nessas rodovias neste período. Veja na reportagem de Fernanda Tuigo e Roberto Anísio. Falta exatamente um mês para a mudança radical nas idas e vindas dos motoristas que utilizam as rodovias do Paraná. O contrato com as concessionárias de pedágio durou 24 anos e, a partir do dia 26 de novembro, a cobrança deixará de ser feita. Isso mesmo, as cancelas serão liberadas. Trânsito livre de cobrança. Ali na casa de uma filha minha que mora no Rio Bonito e Iguaçu, então, na verdade, seria quatro pedágio. Tem esse aqui, tem lá perto da Laranjeira, tem, eu volto. Então, eu vou no mesmo dia e volto no mesmo dia, praticamente. Então, pesa, né? Porque você vê, tá quanto? Tá 15 e 10, né? Vai dar 30, quase 60 pontos real, né? Mas se liberar, é uma boa. As pessoas pretendem viajar agora, fim do ano, né? Descer para as praias, já é uma boa ajuda, porque o ano não tá fácil, né? Tá tudo subindo. Com certeza já dá uma boa ajuda para quem pretende viajar. E dá para entender perfeitamente. De Cascavel até Curitiba, são sete praças de pedágio. Ida e volta, quase 200 reais que encarecem, e muito, a viagem de férias. Se de um lado a notícia traz alívio ao bolso, de outro, é preciso levar alguns fatores em consideração. Com o fim dos contratos, a estrutura física das praças de pedágio passam a pertencer à União. E com o espaço ocioso, sem a devida vigilância, a expectativa é de que o vandalismo tome conta do patrimônio público. O novo modelo de pedágio foi formatado, mas ainda está nas fases iniciais de tramitação. As rodovias federais que estavam delegadas ao Paraná voltam a ser administradas pelo DENIT. E as estaduais permanecem sob a responsabilidade do DER, que para garantir a continuidade da conservação das pistas, iniciou no mês de setembro o processo licitatório para estes serviços. Mas há outro ponto crucial e não previsto, o socorro a vítimas de acidente. O aparato que hoje existe será desativado e a demanda terá que ser absorvida pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. As viaturas das rodovias, elas são classificadas numa legislação um pouquinho diferente das nossas. Elas são viaturas de resgate, é muito parecida com a viatura do Corpo de Bombeiros. Elas possuem embarcadas, materiais de retirada de pessoas das ferragens, alicates hidráulicos, desencarceradores, que o SAMU não tem. Na ausência da concessionária, o Corpo de Bombeiros vai precisar chegar muito mais rapidamente com a gente, para eles fazerem o papel de resgate, que antes a concessionária fazia, e nós da saúde assumirmos a vítima. E invariavelmente, como essas viaturas vão ter que se deslocar de pontos mais distantes, a gente vai ter um prejuízo de tempo-resposta. As sedes do serviço de atendimento aos usuários também ficarão ociosas. E esta instabilidade deve seguir por um bom tempo. A licitação está prevista para o começo do ano que vem. A gente sabe que essas licitações são grandes, é muito dinheiro envolvido, recursos fatalmente são impetrados. E o início da nova concessão está previsto para o final de 2022. Mas a gente sabe que isso pode ser prorrogado para frente. Pois é, e tem outro órgão que deve ficar sobrecarregado com o fim dos serviços de atendimento aos usuários das rodovias do Paraná, com abertura das cancelas. É a Polícia Rodoviária Federal. O inspetor Ricardo Salgueiro fala sobre essa suspensão e a preocupação grande com o cenário que vem pela frente. Vão abrir as cancelas, deixar de fazer a cobrança, mas junto com isso também deixarão de prestar os trabalhos realizados por elas hoje. Quer seja o trabalho de socorro mecânico aos veículos com pane, o trabalho de sinalização, suporte e atendimento de acidentes, trabalho de relevante valor para as polícias que trabalham nesses trechos concessionados. Provavelmente nós teremos prejuízo, questão dos acidentes, questão de sinalização de via, questão de conservação. Por mais que os órgãos com circunscrição sobre a via já sinalizaram que vão organizar licitações, já organizaram licitações para cuidar dessa manutenção, nós sabemos que normalmente o serviço público que é prestado não é prestado na mesma velocidade que é prestado hoje pelas concessionárias de pedágio. E a preocupação aumenta, né? Somente neste ano já foram pagos mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. E somente aqui na nossa região foram pagos mais de 280 milhões de reais nesses dez primeiros meses de 2021. E falando em logística, Cascavel corre o risco de perder o Porto Seco. Bom, por isso, entidades estão se mobilizando e pedindo ao governo do Estado que uma parceria entre a Ferroeste e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná seja firmada a fim de garantir a continuidade dos serviços. Quem explica pra gente essa situação conosco ao vivo aqui no Jornal Tarubá, primeira edição, é a Fernanda Tuígo. Fer, o que está acontecendo? Bom dia. Bom, a gente está com um problema de comunicação com a Fernanda. Daqui um pouquinho, restabelecendo o sinal, a gente volta com essa informação. Gente, o ano nem acabou ainda e o número de apreensões de cigarros é maior do que o registrado no ano passado aqui na região oeste. No ano passado inteiro, as polícias trabalham intensivamente, de maneira integrada, no combate ao contrabando. Os números são expressivos. A Polícia Rodoviária Federal, na Delegacia de Cascavel, realizou muitas apreensões de cigarros na região. Os dados são de janeiro a setembro deste ano. 3.812.855 maços de cigarros, agora em 2021. 2020, no mesmo período, de janeiro a setembro, foram 2.121.970 maços de cigarros apreendidos. Conforme a PRF, a fiscalização aumentou e o contrabando também. Todo esse período de pandemia, as pessoas, muitas delas, passaram a ficar em home office. Então, a gente sabe que quem fuma o cigarro, que é uma droga que normalmente a pessoa usa para aliviar o estresse, então a pessoa dessa que convive, passa o dia inteiro em sua casa, mesmo que trabalhando em home office, então isso pode ter provocado um aumento do consumo. Outra coisa, a Delegacia PRF de Cascavel aumentou o efetivo dedicado ao combate ao crime a partir do final do ano de 2020. Isso também a gente percebe que está surtindo efeito no volume não só de cigarros, mas todos os outros tipos de contrabando e também na apreensão de drogas aqui na região de Cascavel. O trabalho é feito em conjunto entre polícias no Paraná, para evitar que os cigarros sejam levados para outros estados. E aqui no Paraná, o Batalhão de Fronteira atua de maneira forte contra os criminosos. O BPFron só neste ano em todo o estado apreendeu mais de 2 milhões e 400 mil pacotes de cigarros. E praticamente todo cigarro apreendido foi contrabandeado do Paraguai. O transporte da mercadoria é feito em pontos estratégicos, geralmente inclui embarcações, carretas e carros. E a principal rota utilizada pelos contrabandistas fica aqui, BR-277. Esses carregamentos de cigarro vêm de embarcações para o território brasileiro e são descarregados em portos clandestinos. Eles carregam em caminhões ou em veículos pequenos e tomam as grandes estradas rumo aos grandes centros. Levando em consideração que o custo de um pacote de cigarro é de 40 reais. Pelos cálculos do BPFron, o prejuízo até agora foi de 98 milhões de reais. O cigarro contrabandeado abastece principalmente os grandes centros do nosso país, como a capital do nosso estado, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e as grandes cidades nas regiões norte e nordeste do Brasil. A integração das forças de segurança ajuda nos resultados. E as denúncias também. As forças policiais passaram a trabalhar de maneira integrada para reprimir cada vez mais esse crime que está acontecendo na nossa região. Os resultados estão saindo aí, sendo vistos pela população todos os dias. Todos os dias a gente está fazendo grandes apreensões com o contrabando na nossa região. A polícia, dentro das possibilidades, tem feito um belíssimo trabalho, mas o contrabando não para de aumentar. Diante de equipes que realizam o trabalho de limpeza e desobstrução em bocas de lobo, em Cascavel, tem encontrado todo tipo de material dentro das bocas de lobo. Desde garrafas PET, móveis, materiais de construção e até eletrodomésticos, como os velhos televisores de tubo. Tudo isso resulta no quê? Em grandes problemas para a administração e para os moradores. Patrícia Cabral, bom dia. Bom dia, Ivan. Que feio, né? Pois é. Hoje, a Secretaria de Obras de Cascavel conta com duas equipes que realizam esses trabalhos de manutenção em locais que precisam. Eles conseguem realizar até a limpeza de 25 bueiros quando o trabalho é mais leve, quando o trabalho é mais simples. Mas quando o trabalho é mais pesado, quando a demanda é ainda maior, é possível limpar apenas três bocas de lobo por semanas. O que acontece? E aí, a demanda aumenta, ainda mais com as chuvas nos últimos dias. Isso aumentou, o trabalho aumentou ainda mais. Hoje, são cerca de 50 chamadas pelo telefone que é da ouvidoria 156. O que chama a atenção é isso aí. Olha só a quantidade e também o tipo de material encontrado nesses bueiros. Vocês podem acreditar ou não, mas tem desde sofás, televisão, como você falou, Ivan Luiz, pneus, lixo domiciliar e tudo isso causa um transtorno enorme porque acaba causando o alagamento, né? Porque impede que a água escorra, enfim, que tenha aí a função para que ele foi feito. Mas o que acontece? É preciso que a população tenha consciência e evite jogar materiais. Não precisa ser grande assim, não como uma televisão, mas qualquer material, papel, plástico, até aquela bituca de cigarro que você costuma jogar, às vezes, na calçada, no lixo, tudo isso precisa ser evitado. Uma outra orientação da Secretaria é que os motoristas evitem também de estacionar os veículos em cima das bocas de lobo, porque isso também danifica as tampas, acaba quebrando, algumas acabam afundando e aí aumentando o trabalho da Secretaria. Eu vou relembrar então, viu? São apenas duas equipes responsáveis por fazer todo esse serviço, toda essa limpeza. Então, quanto maior a demanda, mais tempo demora para resolver o problema. Então, é preciso que a população também ajude aí a conscientizar também o vizinho, o amigo, o parente, tudo mais, para que a gente consiga conservar essas bocas de lobo e evite aí os transtornos que acabam sendo causados, não só para a Prefeitura, viu? Mas para os próprios moradores aí do seu bairro, da sua rua, né, Ivan? Mesmo porque esse prejuízo somos todos nós que pagamos, né? Isso é só uma questão de educação. Obrigado, Patrícia. Agora sim, sinal restabelecido, a gente volta a contactar com a Fernanda Tuígo. O Fer, uma preocupação muito grande porque Cascavel pode perder o Porto Seco, é? Bom dia. Olha, Ivan, bom dia. Realmente, uma situação muito preocupante, porque o Porto Seco tem relação direta com a questão logística e também com o desenvolvimento econômico, não só de Cascavel, mas da nossa região. E aí, algumas entidades têm entrado aí nessa batalha para tentar garantir que o Porto Seco permaneça em atividade aqui em Cascavel. Sobre isso, eu converso com o presidente da SIC, Genésio Pegoraro. Genésio, primeiramente, por que nós corremos esse risco? Explica para nós. Boa tarde, boa tarde, Ivan, boa tarde a todos. Precisamos mesmo correr e buscar essa solução para Cascavel. O Porto Seco, ele vem sendo administrado pela Codapar. Essa concessão, ela venceu em 2019. E agora, a Codapar, ela é uma empresa, é uma empresa que ela não é uma empresa privada. E ela não pode participar de nova licitação. A Receita Federal, agora, ela precisa fazer uma nova licitação. Então, nós estamos agora, junto, buscando um entendimento, junto com o governo do Estado, IDR e mais a Feroeste, para que eles participem dessa licitação para tornar possível. Inclusive, precisamos atrair mais investidores para tornar possível para que o Porto Seco continue na cidade de Cascavel. E por que ele é tão importante? Por que essa estrutura é importante? Nós temos exportações, mas ele se torna uma ferramenta muito útil, principalmente nos produtos que são necessários vir de fora. É, veja bem, agilidade. O Porto Seco, hoje, de Cascavel, ele tanto importa quanto exporta. Então, é muito importante, geograficamente falando, é muito importante que ele esteja na cidade de Cascavel, até pela proximidade também da fronteira. Estamos muito próximos da fronteira. E esse Porto Seco permanecendo na cidade de Cascavel, com certeza, vai ser muito bom para a cidade e para a região de Cascavel, principalmente, logisticamente, custo-benefício da logística. Então, é muito importante se a gente conseguir manter o Porto Seco na cidade de Cascavel. Basicamente, são insumos que a gente recebe, que são importantes para o agronegócio, que promovem esse desenvolvimento. E se a gente deixar de receber via Porto Seco, como fica essa situação? Tem como mensurar esse prejuízo? É isso, é um problema logístico. Insumos é um dos produtos que tem muita passagem, vamos falar assim, pelo Porto Seco. Então, é tudo uma questão logística, custo de produção e agilidade. E, que nem eu falei, a questão geográfica é muito importante. Cascavel, pela localização, a importância que ganha a cidade de Cascavel e também a região de mantermos esse Porto Seco na cidade de Cascavel. O primeiro passo, então, das entidades é abrir esse diálogo. Abrir esse diálogo, buscar junto com o governo do Estado essa parceria com o IDR e mais a Feira Oeste para que se torne possível participar de uma nova licitação para podermos manter o Porto Seco na cidade de Cascavel. Obrigada, Genésio. Mais uma luta que a SIC encampa, então, em Cascavel, mas que beneficia toda a região. E nós temos, Ivan, alguns números. De setembro do ano passado até setembro desse ano, para que a gente possa ter uma ideia, passaram pelo Porto Seco cerca de 8.578 veículos entre importação e também exportação, sendo um volume significativo, então, de exportação, mais de 90%. Aproximadamente 250 mil toneladas de produtos foram liberados através do Porto Seco de Cascavel durante este período. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Fernanda, pelas informações. É o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Força e foco para que a gente não perca o tão importante Porto Seco em Cascavel. Então, economicamente falando, ele é fundamental para os interesses da nossa região. E olha, ainda uma notícia boa. Segundo dados do Caged, divulgados ontem, Cascavel é a quinta cidade com maior saldo de empregos. Entre agosto e setembro, mais de 700 novas vagas foram criadas. Cascavel também gerou oportunidades de trabalho. Entre agosto e setembro, foram mais de 800 vagas criadas. Mas o dilema ainda é encontrar candidatos. É só você circular um pouquinho na nossa cidade. Além dessas vagas aqui dentro da agência, nós passamos e observamos nas empresas, onde tem lá contrata vendedor, contrata recepcionista. Então, essa é uma demanda da necessidade do nosso empresário. E hoje, o setor que mais contrata aqui em Cascavel é o de serviços. Envolve a linha de produção lá na indústria e o comércio aqui na cidade. Tanto que muitas lojas estão em busca de novos profissionais. Além desses empresários que nós temos no nosso município, ele tem a sua empresa matriz e ele está também direcionando a sua filial para os bairros, onde ele precisa candidato. Isso soma vagas abertas na agência do trabalhador. E um setor que se destacou na geração de empregos em Cascavel, academias, com a volta à rotina de treinos, o movimento aumentou e muito. A quantidade de vagas em aberto também. Só nesta academia, são mais de 20 oportunidades. Em questão de estágio, em questão de profissionais mesmo, nós temos vagas em aberto, mais de 20 vagas em aberto para a contratação. E a gente está bem à procura e não sabemos o porquê que o pessoal não está buscando as vagas. Na jornada de preencher as vagas, vale tudo. Todo dia, a gente está postando nas redes sociais, Facebook, Instagram, nós temos umas parcerias também que fazem a busca para nós, dos candidatos, e está bem difícil mesmo para encontrar esses profissionais. O Paulo fez diferente. Surgiu a vaga de estágio e ele agarrou literalmente. Há quatro meses na academia, rotina de aprendizado. Cada dia é um aprendizado novo. Você coloca em prática o que eles aprendem na faculdade, né? Rogério Antunes, ao vivo conosco agora, é um cenário bem positivo no estado do Paraná também. Em relação ao Brasil, o estado do Paraná teve o quarto melhor desempenho no ano, Rogério. Boa tarde. Destaque paranaense nacionalmente, né? Boa tarde para você, Ivan. Boa tarde para o pessoal que acompanha a gente de casa também. No acumulado aí, a geração de 168 mil e 500 vagas de trabalho. Isso tornou aí o estado um dos maiores aí de destaque no Brasil, ficando apenas atrás de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Os números são bastante positivos. O levantamento foi feito pelo Caged em todo o Brasil. Só para você ter uma ideia, no mês de setembro, foram abertas aí em todo o estado do Paraná 15 mil vagas de trabalho, ou seja, pessoas que tiveram a carteira de trabalho assinada aqui no estado. E esse quantitativo de setembro é o sétimo melhor do país, que foi puxado aí pelo setor de serviços, com abertura de mais de 7 mil vagas de trabalho. Na sequência, o destaque, então, para o comércio, a reparação de veículos automotores e também motocicletas, seguida pela indústria e a construção civil. Vale destacar o seguinte, dos 399 municípios paranaenses, 284 tiveram números positivos na geração de empregos, isso somente no mês de setembro. De acordo com o governo do Paraná, isso tem tudo a ver com a retomada econômica, adotada aí algumas medidas pelos municípios paranaenses, para que a geração de emprego e renda aconteça também. A gente foi muito afetado pela pandemia, mesmo assim, muitos empresários de diversos setores estão investindo aqui no estado. No acumulado dos últimos 12 meses, entre outubro de 2020 e setembro de 2021, o número é ainda mais robusto. Chama a atenção, 219.477 postos de trabalho. É uma conta muito positiva, né, Ivan? A gente fica na torcida para esse número aumentar cada dia a mais. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Rogério. O problema agora é que estão faltando pessoas habilitadas para poder ocupar essas tantas vagas de trabalho no estado do Paraná. E ainda vem as festividades de fim de ano e a contratação de muita mão de obra temporária, que quem sabe até pode ser efetivada. Mas milhares de vagas disponíveis no estado do Paraná. Obrigado, Rogério. E olha, a maior preocupação do estado, a ocupação Bulbas em Foz do Iguaçu está prestes a ser regularizada. Quem traz detalhes para a gente é o Vinícius Machado. Nessa terça-feira, o juiz do Tribunal de Justiça do Paraná, Ricardo Piovesan, que é responsável pelo programa Moradia Legal, informou que existem todas as medidas necessárias para que se faça a regularização da ocupação do Buba. E apresentou um plano diretor com todos os passos fundamentais para que isso aconteça nos próximos meses. Ele destaca que é fundamental que o governo do estado faça o pagamento da indenização aos proprietários originais da terra. O proprietário original já faleceu e os beneficiários seriam os filhos dele, que teriam direito a uma indenização de 64 milhões de reais, equivalente a 40 hectares de terra, que era o tamanho da propriedade original e que foi periciado com valores atualizados de hoje. A princípio, essa indenização tem que ser paga pelo governo do estado, porque o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que já houve a afetação desse espaço e que uma reintegração de posse não seria viável. Atualmente, na ocupação do Buba, vivem 1.800 famílias, aproximadamente 8 mil pessoas. A regularização deve ser rápida, segundo o juiz Ricardo Piovesan. Para isso, cada morador terá que pagar o equivalente a 2.800 reais para a regularização da documentação e também dos imóveis. Esses valores podem ser pagos em parcelas de 40 a 50 reais. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius, pelas informações. E agora a gente fala de vacinação contra a Covid-19. Hoje, em Cascavel, a aplicação de primeira dose para 12 a 17 anos com comorbidades aconteceu até o meio-dia. Ainda de manhã, houve a aplicação da dose reforço para idosos com 60 anos ou mais. Filas se formaram em várias unidades de saúde. A vacinação foi para os idosos que receberam a segunda dose até o dia 25 de abril. Amanhã, haverá repescagem em Cascavel. Adolescentes de 14 a 17 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 terão uma nova oportunidade, então. A vacinação vai ser feita em 25 unidades de saúde e será exclusiva para essa faixa etária nessa data. A lista das unidades está no nosso portal tarobanews.com. Em Toledo, a Secretaria de Saúde continua antecipando a segunda dose para quem tomou a vacina da Pfizer e estava com a dose marcada para tomar até o dia 9 de novembro. A aplicação está sendo realizada no ginásio de esportes Hugo Zene com distribuição de senhas e nas unidades de saúde com agendamento. E na fronteira, foi aberta ontem um agendamento para vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com ou sem comorbidades. Terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais da área da saúde. As aplicações serão realizadas hoje e amanhã nas unidades básicas de saúde. O agendamento está sendo feito pelo site da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Ainda em Foz do Iguaçu, o número do chat do plantão coronavírus via WhatsApp mudou a atenção. A partir de hoje, a população deve procurar atendimento no telefone 45988-299838 das 7h30 da manhã até as 10h30 da noite. Já o número 0800-645-5655 não está funcionando, viu? Temporariamente, o médico supervisor do plantão Covid da telemedicina e os atendentes estão prestando serviço nas dependências da UDC por conta da tempestade que danificou as instalações da Unioeste no último sábado. A previsão é que o plantão volte à Unioeste ainda nesta semana e os serviços, então, sejam normalizados. E falando em vacinação, ontem nós falamos do levantamento realizado pelo Tribunal de Contas sobre o número de segundas doses da vacina contra a Covid-19. Marmeleiro na região sudoeste ficou em segundo lugar no Paraná com o menor número de pessoas que deixaram de completar a imunização. Everton Leite. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná fez um levantamento nos 399 municípios do Estado e apontou Marmeleiro como segundo lugar no Paraná no ranking de evasão de vacinas contra a Covid-19 na segunda dose. Apenas 31 pessoas não tomaram a segunda dose da vacina isso em função do trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui do município. Primeiramente eu acredito que foi a divulgação na mídia a rádio pelos agentes comunitários através de post e a adesão na população em vir fazer a vacina tanto na primeira dose como na segunda dose. Não esquecendo também que quando a gente identifica que o paciente ou que o usuário faltou na vacinação a gente faz uma busca ativa através dos agentes comunitários de saúde e através de telefone pela equipe da Vigilância em Saúde. Desde janeiro quando a gente iniciou a campanha de vacinação contra o Covid a gente tem trabalhado diuturnamente de domingo a domingo conforme a disponibilidade das vacinas através da Secretaria do Estado de Saúde. No Paraná Marmeleiro ficou atrás apenas de Lobato que fica na meso-região norte-central do Estado do Paraná. Ainda que na região sudoeste se destacaram os municípios de Salgado Filho que ficou na 25ª posição Vitorino na 28ª Renascença em 39º Flor da Serra do Sul em 47º Verê em 60º e dois vizinhos em 68º Pato Branco ficou na posição de número 123 e Francisco Beltrão na posição de número 290. De Marmeleiro Everton Leite. Obrigado Everton. E o Paraná recebeu hoje mais de 30 mil novas vacinas contra a Covid-19. As doses da Pfizer chegaram por volta das 8h30 da manhã e já estão no Centro de Medicamentos do Paraná onde serão organizadas e encaminhadas para as regionais de saúde do Estado. O informe técnico da remessa não foi divulgado ainda por isso ainda não se sabe qual é o público alvo das novas doses. O Paraná já aplicou mais de 15 milhões e 400 mil vacinas entre primeira, segunda e terceiras doses. Os cartórios do Brasil já estão recebendo denúncias de violência doméstica. Gente, essa ação faz parte da campanha nacional Sinal Vermelho. Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência doméstica durante a pandemia. Só que nem todas denunciam. O combate à violência contra a mulher, principalmente aquela cometida dentro de casa, ganhou mais um aliado. Os cartórios agora também podem receber denúncias. A ação faz parte da campanha Sinal Vermelho e conta com mais de 13 mil cartórios em todo o país. A campanha inclui a Associação dos Notários e Registradores, que representa os cartórios, a Associação dos Magistrados e o Conselho Nacional de Justiça. Se preferir, a mulher poderá fazer a denúncia de forma bem discreta, sem chamar atenção. É só usar o símbolo X na palma da mão. É o sinal de que ela está numa situação de vulnerabilidade. e o funcionário do cartório irá acionar a polícia. A violência contra a mulher é um mal que precisa ser combatido com a comunhão de esforços de toda a sociedade, já que muitas das vezes essa mulher não consegue ir até uma delegacia ou acionar a polícia militar, seja porque o agressor o impede ou mesmo porque tem vergonha de procurar diretamente os órgãos de segurança pública. Basta que a mulher faça um X em uma das mãos, preferencialmente na cor vermelha e apresente discretamente ao colaborador do cartório ou fale sinal vermelho. Gente, um acidente fatal foi registrado nesta manhã na PR483 em Francisco Beltrão. Uma colisão frontal aconteceu na rodovia sentido Francisco Beltrão a Ampere e envolveu um caminhão Volkswagen de Cascavel carregado com material que era para ser entregue no hospital regional aqui em Francisco Beltrão e um caminhão Mercedes-Benz que tracionava um bitrem. Com o forte impacto o caminhão baú tombou. Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionados e infelizmente constataram o óbito do motorista Getúlio de Barros Lima de 37 anos. O condutor do caminhão Mercedes morador aqui de Francisco Beltrão sofreu ferimentos e foi removido ao hospital regional. A criminalística e o IML foram acionados para os procedimentos. Tragédia, né? Vamos ao intervalo e voltamos para contar como estão os reservatórios de água na região depois das chuvas das últimas semanas. A gente volta já. Você está assistindo o Jornal Tarouba